O Paraná tem uma área significativa destinada à produção de nectarinas, principalmente entre as pequenas propriedades. A produção começa dois anos após o plantio e a época de colheita é de setembro a dezembro. A Isa mostra pra gente. Bom dia, Isa! Bom dia, Antoniela! Bom dia, professor Celso! A nectarina é uma variedade botânica de pêssegueiro que foi resultado do cruzamento entre o pêssego e a ameixa vermelha. São frutos de casca lisa e sem pelos. E a polpa é macia, com sabor mais doce e suculento. Ela pode ser classificada em dois grupos, as nectarinas de polpa amarela e as de polpa branca, cada uma tendo variedades de caroço solto e caroço aderente. Dependendo da variedade, a fruta pode ter forma redonda ou oval e cascas que podem variar do amarelo ao vermelho. No Brasil, de acordo com a Embrapa, os estados da região sul são os que apresentam as melhores condições naturais para a produção comercial de frutas de caroço, como a nectarina. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, com média de 128 mil toneladas por ano, o que corresponde a quase 64% da produção total do país, seguida por São Paulo, Santa Catarina e o Paraná. No Paraná, a região metropolitana de Curitiba é a grande produtora de pêssegos e nectarinas. É responsável por 49% de toda a produção do estado, seguido da Lapa, e ampliando-se para a região sudeste e norte, com variedades mais precoces. No nosso estado, uma grande área de produção está nas pequenas propriedades, já que a produtividade atinge de 25 a 45 toneladas por hectare em condições ideais de cultivo. Em geral, a nectarina começa a produzir dois anos após o plantio, e a época de colheita é de setembro a dezembro, conforme a cultivar e a região. Continuem nos acompanhando no arroba Agrofag para ficar por dentro das atividades da Fazenda Escola. Nos vemos na semana que vem e até lá!